Ah! Mas o que? Ah! O que tá acontecendo? Isso é pela casa! Isso é pelo Tom! E isso é pela minha cara! Eu posso tentar? Não! Ele não pode tentar! Ah, eu insisto! A few moments later... Seus amigos? EU NÃO SOU SEU AMIGO! Uh oh! EU NÃO SOU SEU AMIGO! EU NÃO SOU SEU AMIGO!